Olá, meu amigo e minha amiga, nesta série de programas que nós chamamos Cidadania é você. Isso para lembrar que os assuntos que a gente traz aqui são assuntos certamente do interesse de todos nós. Eu como agente político envolvido mais do que muitas pessoas, simplesmente trago algumas ideias, alguns pensamentos meus, mas para que você faça o julgamento. E o pedido que nós fazemos é que você, fazendo esse julgamento, concordando ou discordando, a hora que você tiver a sua ideia sólida, o seu juízo, você não guarde para si, você seja o multiplicador disso também, porque Cidadania é importante não só para nós hoje, mas para o futuro das nossas famílias. A pessoa só é realmente livre quando ela tem consciência dos seus direitos e dos seus deveres, como cidadão ou cidadã. É por isso que este programa é tão importante, não por mim, mas pela pauta que os organizadores trazem para que a gente discuta. Hoje temos um assunto local, local de Sorocaba. Mas pode servir também para que você analise, participe da administração da sua cidade, se você não residir em Sorocaba, mas sim em Votorantim, Araçoiaba da Serra, qualquer uma das nossas queridas cidades vizinhas nesta região. Nós estamos em junho e, portanto, já se passaram quase seis meses do início de novos governos municipais. Sejam esses governos de continuidade ou não, já é tempo para que o novo prefeito ou prefeita já tenha feito seus planos iniciais e já tenha vindo a público para apresentar quais serão esses planos, de que jeito que esse prefeito ou prefeita vai gastar o seu dinheiro, o nosso dinheiro, o dinheiro tão sacrificado que ele coleta da gente para trazer depois ao nosso benefício. redistribuindo isso em termos de saúde, educação, segurança, habitação. Nós precisamos saber se o seu prefeito ou prefeita ainda não fez isso. É da cidadania que você peça, sempre com a sua educação, com muito respeito, mas também com firmeza. Porque é nosso direito saber, passados seis meses do início, qualquer prefeito ou prefeita, mesmo que tenha recebido a casa desarrumada, com sujeira embaixo do tapete político, alguns certamente sofreram isso quando chegaram na poltrona logo nos primeiros dias de janeiro, porque tivemos eleição no ano passado e novos governos começaram. Alguns encontraram a casa mais desarrumada do que outros. Mesmo aqueles que são governos de continuidade, porque o que era prefeito antes apoiou e ajudou a eleger o atual, mesmo esse certamente tem algum desacordo, porque cada um, cada prefeito, com o compromisso de fazer o bem-estar daquele povo, tem a maneira própria dele de fazer. Cada um há de fazer do seu jeito, visando sempre o mesmo objetivo, chegar lá, pegando o dinheiro deste povo e aplicando o bem. E priorizando. Dizem que governar é estabelecer prioridades. Então cada prefeito, a partir das promessas de campanha que nós temos que cobrar e agora fiscalizar, se o prefeito entendeu e se elegeu com os votos nesse sentido, não. Agora a cidade precisa priorizar a saúde. Estão faltando médicos, faltam medicamentos nos ambulatórios, falta um hospital municipal, seja o que for. Se o prefeito já prometeu e foi eleito com esse tipo de compromisso, agora é hora de mostrar o serviço dele. Não aceite, nenhum de nós devemos aceitar, que fique embromando. Os que embromam são iguais àqueles mornos, que o texto sagrado, a Bíblia, já diz que tem que ser mandados para o inferno. Nós queremos que digam sim, sim, ou então não, não. Não explicando os motivos desses posicionamentos, mas nunca embromando. Já é hora de os prefeitos, se é que já não o fizeram, divulgarem, publicarem o seu plano de governo para os próximos três anos e meio. Porque o mandato é de quatro anos, mas praticamente metade de um ano já foi. Então nós queremos saber, porque se a gente não sabe, nós não teremos nenhuma condição de fiscalizar. E nós temos o direito, a cidadania é isto também, sempre com muito respeito e até confiança. Se nós elegemos o cara que ganhou, agora nosso prefeito ou prefeita, melhor ainda. Mas nós queremos que faça. Ele não foi eleito porque a gente que achava que ele era bonito ou mais simpático. É porque tinha um programa de trabalho pela frente em que nós acreditamos. Agora é hora de mostrar o plano para que a gente fiscalize, cobre, um plano que venha com prazos e depois no dia a dia a gente receber o benefício e se aparecerem obstáculos mais difíceis, que ele venha público novamente ao longo do mandato para explicar, olha, realmente eu pretendia fazer, mas eu não vou conseguir fazer devido a este e aquele motivo. Vamos mudar então o nosso planejamento? Esse retorno é respeito que qualquer prefeito tem que dar. Prefeito não é um cidadão melhor do que os outros, que só porque sentou naquela poltrona bonita, se sinta melhor e maior do que os demais. Algumas vezes nem sequer recebendo o povo e os representantes para explicar os seus atos, se distanciando como se fosse um rei. Prefeito não é rei. É uma autoridade importante, mas não é rei. Ele está lá apenas como um despachante eleito pelo povo para executar o orçamento municipal. Vereador não é rei, delegado não é rei, juiz também não é rei. Todos são pessoas a serviço seu. Você é o rei, é o povo. Só que são milhares de pessoas. Esse grande poder está diluído. E infelizmente este povo, que é o rei do Brasil, ele é um povo que não se dá conta do seu poder e vai deixando que os governantes façam tudo ao seu bel prazer. E aí é que começam os problemas. A bel prazer faz coisas erradas. Imaginando que ninguém descubra. Nós temos que pedir a prestação de contas. E antes delas, que venha o plano de cada governo. Aqui em Sorocaba, nós temos um novo prefeito, que é o Antônio Carlos Panunzio. Uma pessoa em quem não votei. E digo isto até para que eu fique mais à vontade de dizer. Não votei, mas a maioria deste povo votou nele. Por esse motivo é que ele foi eleito. E agora nós temos que colaborar para que ele faça um bom governo. Cumpra as prioridades que ele já estabeleceu desde a sua campanha. Mas que mostre o plano de governo. Ainda não mostrou. Eu espero que mostre dentro de poucos dias ou semanas. Qual é o plano de gestão, o plano de governo que vai durar quatro anos. Para que a gente possa acompanhar, colaborando a verdade. Fazendo críticas construtivas para que realmente ele, que é o nosso prefeito agora, o prefeito de todos. Ele é o prefeito até dos que não votaram nele. Mas tem direitos e também deveres. Então que a gente colabore. Porque mais do que esse prefeito, nós queremos o bem dos nossos filhos. Da nossa comunidade. O prefeito é apenas um agente. É um intermediário do povo. Como eu que sou vereador, também sou apenas um agente. O importante é que a gente, você, o cidadão, a cidadã, que é o povo, que você conheça o seu poder e cobre. Quando precisar se indignar, sabe? E as ruas junto com esses jovens que são vibrantes, estão nos dando um excelente exemplo dessa cidadania. Vamos juntos também. Essas passeatas são da cidadania. Sempre pacífica. Mas para mostrar, nós somos o dono da coisa pública. Nós, o povo, que pagamos imposto, que elegemos todos os representantes, não estamos satisfeitos com isto, com aquilo, esta forma de governar. Algumas vezes corrupta, algumas vezes demagoga, algumas vezes que faz a impunidade. Disso nós estamos cansados. Mas é necessário participar. Portanto, em Sorocaba, o prefeito atual, que acredito que vai fazer um bom governo, já fui até secretário dele há 20 anos, quando fez o primeiro governo, então aprecio, porque é uma pessoa de critérios, uma pessoa transparente, mas ainda não apresentou o seu plano de gestão. Eu espero que faça para que a gente possa cobrar. Porque somente cobrando é que a gente poderá um dia elogiar e agradecer todo um governo de quatro anos e que em Sorocaba vai reger ou administrar mais de 10 mil funcionários públicos, que são ótimas pessoas, preparadas, mas estão lá ganhando, não para uma ação entre amigos, não para uma ação corporativista, mas para fazer de 10 mil o bem-estar de mais de 600 mil pessoas, os sorocabanos. Pense nisso e colabore. Se mexa você também, porque senão a gente vai viver e não vai perceber as mudanças acontecerem. Cidadania é você.